Bom dia, bom dia pra você, como é que você tá quarta-feira, Maria de Norá? Quarta-feira, quente, feriado nacional, dia 15 de novembro, dia da proclamação da república Vamos lá, só pra você que tá acompanhando a gente entender, tá? A de Norá tá com essa carinha de quem tá cansada, senhoras e senhores, pelo seguinte Ontem o excelentíssimo que vos fala decidiu mudar o estúdio do Bombô, ficar mudando a câmera Eu fiz isso até quase uma hora da manhã Mas vocês imaginam que depois você ir pra cama, chega lá, a pessoa tá arrumando confusão, né, minha excelentíssima Então assim, ó, beijo pra você, bom dia E obviamente no feriado, você aí que pisou na bola com a sua amada, assim como eu Agora tenta dar aquela compensada, né? Como é que você tá, meu amor, fora isso? Tô bem, preparada pro feriadão com as crianças em casa Feriadão não, né? É um feriadinho, mas a molecada já tá em casa e já estão acordados Já estão acordados Esperando a gente gravar pra poder ficar com eles Vocês viram que bacana, a gente agora pode voltar a tomar café Já que a temperatura deu uma baixada, né, Maria de Nora, pelo amor de Deus Deu uma baixada, mas a previsão hoje é 36 graus aqui em São Paulo Ou seja, quem quer tomar café, tome café agora, né? Vai dar uma esquentada Ainda tá fresquinho, mas vai esquentar mais A situação não tá fácil, não tá fácil Quero recomendar a você que tá acompanhando a gente aí do outro lado Por favor, bomboubrasil.com.br O seu site de notícia e informação Então não deixe de acessar bomboubrasil.com.br Você sabe quando você entra no Bobô aqui, ó Você tem acesso a todas as notícias A gente vai falar um pouco sobre isso hoje Nathaniarro tá sendo indiciado no tribunal de Haia A Turquia tá fazendo isso Um assunto que a gente não vai falar, mas é importante citar, né, Maria de Nora Crescimento de feminicídio e estupro em 2023 Reflete a queda de investimentos nos governos passados Isso tá no site do Bombô E obviamente notícias aí da sua região, do seu estado É só você clicar e acessar os principais portais do seu estado Falei, Maria de Nora? Não, você passou por cima do Mato Grosso agora Mato Grosso que tá sofrendo com o calor, as queimadas Em 13 dias, 2 mil focos de incêndio na região Tá, vamos clicar aqui, vamos ver E o governo do Mato Grosso declarou Não sei se já tá aparecendo aí Mas o governo do Mato Grosso do Sul Ah, você botou Mato Grosso, né? Realmente não apareceu, é Mato Grosso do Sul Eu que não falei O Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência ambiental Depois de uma onda de incêndios São 2 mil focos nos últimos 13 dias Caramba! Então assim, a gente tem a região Sul, a região Centro-Oeste e Sul Sudeste, Centro-Oeste e Sudeste Sentindo muito o calor E a gente tem região Sul sentindo Jogando na tela aqui, Mato Grosso do Sul que você falou, meu amor Olha só que coisa absurda E aí obviamente que você tem Tá vendo os incêndios Porque a temperatura é muito alta, né? Dá aquela sacudida, né? Infelizmente Mas fique tranquila que assim, ó A essa hora da manhã, confundindo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Até os nossos amigos Mato Grossoenses e Sul Mato Grosenses Vão nos perdoar nesse momento Porque a situação não tá fácil absolutamente pra ninguém Mas o importante é que a gente corrigiu A gente tem tanto cuidado pra trazer as informações certinhas pra vocês Que bom que deu tempo de corrigir a informação Corrigindo, trazendo tudo certo Notícia boa, Maria de Noura, agora? Notícia boa pras pessoas Natal fofinho, quem não quer? Teoricamente, né Maria de Noura? A gente sempre trabalha com o conceito de teoricamente A gente já jogou na tela aí pra você Inclusive essa notícia é a notícia que você pega no site do Bom Bom Brasil agora Mas a verdade é uma só Muitas pessoas, meu povo Muitas pessoas têm questionado o pagamento do abono salarial PIS-PASEB Pra aquelas pessoas que trabalharam em 2022 Especialmente porque o governo não finalizou os pagamentos referentes ao ano de 2021 Mas uma coisa é certa pra você que tá acompanhando a gente aí do outro lado Já se organiza porque vai ter pagamento referente a 2022 Eu vou esclarecer tudo pra vocês agora A questão é que em decorrência da pandemia da Covid-19 O pagamento do PIS-PASEB Que era referente ao ano de 2020 Foi adiado, senhoras e senhores Pois os recursos foram destinados Foram realocados pelo governo federal Pra combater a doença E aí diante dessa situação O calendário foi reajustado Como você imagina, né? Todo mundo ajeita suas contas Um governo não é diferente O que significa que o abono salarial referente ao ano base de 2020 Foi pago quando? Em 2022 Na sequência o PIS-PASEB do ano de 2021 Que deveria ter sido pago em 2022 Começou a ser efetuado em fevereiro de 2023 Portanto, de acordo com a sequência desses acontecimentos Depois que você dá uma voltada pra ver de novo O pagamento do abono salarial pra quem trabalhou em 2022 Vai ocorrer em 2024 Mas é importante frisar pra você que tá do outro lado Que essa situação pode sim ser alterada Então tem que ficar ligado Até o momento o governo federal não emitiu nenhum comunicado Sobre nenhuma regularização com relação ao pagamento, né? Mas é importante ficar ligado, né Maria de Mara? Pois é, então retiro o que eu disse Não vai ter Natal gordinho Não, pode ter Porque não vai entrar agora É que a gente já tá em novembro, né? A gente já tá em 15 de novembro Então não sei se vai mudar o calendário até o final do ano Mas... Maria de Mara, levando em consideração o que brasileiro gosta de fazer Quando chega essa notícia A galera já se organiza pra fazer o quê? Já faz antecipado Já antecipa as continhas Já diz, ó, mas, ó, gente Pelo amor de Deus, tome cuidado Você sabe que o juros do cartão de crédito tá 400% ao ano Então vamos se ligar, né? Mas você que tá contando com esse dinheirinho do PIS Aguarde então 2024 Você vai conseguir pegar ele Vai conseguir pegar E aí sempre é importante você ficar atento ao calendário, tá, gente? Você precisa ficar atento ao calendário Pra daqui a pouco nessa correria toda Você não, ah, não, mas vai vir em tal mês Não vai vir em tal mês, não sei o quê Então é importante você ficar atento a esse calendário Correto, Maria de Mara? Corretíssima Correto, minha pretinha linda Vamos então, porque o caso É, 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 é correria Pegada, né, Maria de Norá? Vamos que vamos, porque a molecada já tá pegando ali Quero dizer a você que tá acompanhando a gente aí do outro lado Que, por favor, se cuide nesse calor Se cuide nesse calor Nós tivemos relatos aí de pessoas que são muito queridas, gente Que tiveram muitos problemas no calor Inclusive no bombô de hoje Nós vamos trazer, é, uma reportagem que o G1 colocou Mostrando aí quais são os principais cuidados Que as pessoas precisam ter E você que mora em São Paulo Não se, é, 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 convença com essa aliviadinha que deu Que ontem quase deu uma chuva Deu um ventinho gostoso Não reduza os seus cuidados por conta disso, tá? O seu corpo ainda não sabe que o tempo mudou Então o seu corpo ainda tá preparado Pra viver a onda de calor Mas fique ligado com relação a isso Maria de Norá, é, eu queria trazer uma notícia aqui Que é uma notícia que me chamou a atenção É, é, assim, ó Como nós estamos num feriadinho Eu não vou dizer que é engraçada a Maria de Norá Porque, assim, é engraçado pra nós Pra quem viveu, não é Mas a cena é essa aqui, ó, Maria de Norá Não sei se o pessoal que tá em casa tá ouvindo, ó Uma missa rolando bonita E aí começa a gritaria dentro da missa, ó O cara levou a amante pra dentro da missa É mole? O cara levou a amante pra dentro da missa A amante ficou sentada O cunhado pegou ele Gente, essa cena viralizou nas redes sociais, ó O padre O padre manteve a postura Continuou cantando Gente Situação delicadíssima Muito bem Eu tô aqui falando Tô tirando a onda Eu tô tentando aqui Porque aí, no caso, a obreira foi ali e disse Olha, por favor, gente Por favor, mocinha Será que você pode se retirar aqui da, né Do culto, da igreja Porque... Eu vou te ser sincero que eu já tive a impressão que ela foi ali prestar a solidariedade Dizendo Amiga, tá tudo bem Fica calma Qual coisa a gente chama polícia Eu acho que não Eu acho que pra não causar alvoroço ali dentro Ela foi convidada carinhosamente a se retirar Você acha, meu amor? Agora sim, né Vamos lá A verdade é uma só também Vamos ser bem sinceros Eu vou dizer que tem várias verdades aí, né Uma só é forte Mas vai, vai, vai Hoje é feriado, vamos lá O cara é um cara de pau Canalha Porque além de estar traindo a mulher Ele leva a amante dele para a igreja O que que se passou pela cabeça do cara? Parece fofinho, né, gente? Não, fofinho não tem nada Não parece fofinho O cara... Fofinho não tem nada Não, eu digo, parece fofinho no sentido que o cara tava na igreja Olha só a coisa mais bonita Tava na igreja buscando Deus Mas ele é... Buscando Deus e passando chifre Ele é tão... Amador? Tão... Vai, vai, vai Filho da... Vamos lá, certo Não, não, não bota a mãe dele no bolo, não Não, né? Negócio seguinte Que ele larga a mulher também sentada Ou seja, amigas Negócio seguinte Deixa esse homem para trás Porque além dele ter largado a esposa Ele ainda largou a amante sentada sozinha E não deu uma palavra Ou seja, não briguem por causa desse traste É só o que eu posso dizer para vocês Não briguem por causa desse traste Pronto Eu ia até tecer alguns comentários Mas sinceramente Depois disso, Maria de Norá Eu não vou tecer o comentário Não, ele levantando e deixando ela sozinha Falei, pronto Tem que ficar a ver navios das duas Entendeu? E as duas devem se juntar e ainda virar amiga Maria de Norá Já está virada numa coisa Feriado, vamos embora Feriado, feriado Maria de Norá Por falar em feriado Você já tomou calote na vida? Mas só para dizer, gente Isso aconteceu em Minas Gerais Mas é para ver que isso aí Às vezes é A pessoa não quer sair do assunto Isso aconteceu em Minas Mas poderia ter acontecido Em qualquer lugar do Brasil Está tudo bem, tá? Meu amor Calma, calma Bebe um cafezinho Você não faz isso, hein Meu amor Eu não vou em missa Não Eu não vou em missa Não é fazer isso Tentar me acalmar agora Que eu fiquei nervosa Tentar me acalmar não Deixa eu aqui Muito bem, senhoras e senhores Para quem tem pessoas Que está devendo caloteiro Sem vergonha Aquele tipo que tem Um vendedor ambulante No Rio de Janeiro Fez algo que chamou a atenção Chamou a atenção mesmo Eu vi e achei incrível Você achou incrível Porque não é com a gente, né Meu amor Vamos lá Ih, rapaz O cara não pagou Aí, ó Não pagou o cara Ele botou a foto na caixa Isso aí Arrasou Pode ficar com a mozinha aí, ó Vai pegar no camelô Maria de Nora E o pior de tudo É que a mulher ainda ameaça O marido que não paga a pensão Falar Você que não paga a pensão Também já fica Já fica ligada aí, ó Se você não fizer Já ia borotar Para o lado do cara Eu vou dizer uma coisa Virou espaço de mídia A caixinha dos vendedores Dos motoboys Enfim Esse daí achou um jeito Bacana E mais ele que circula Pela praia toda De dizer, ó Se você encontrar Esse fulano aqui Corre Porque é caloteiro Ou diz Cobra ele Pra ele chegar lá E me pagar, né Pô, excelentíssimo Seu vendedor Fica ligado aí Pelo amor de Deus, né Cidadão O registro foi feito Gente Em uma praia Do Rio de Janeiro Foi compartilhado Nessa segunda-feira Esse vídeo Que o vendedor fala Que essa é a melhor forma De você mostrar A pessoa que tá te devendo Que situaçãozinha delicada Mas assim, pô Vem dever também Pro vendedor ambulante Que é um cara Que tá na batalha Que depende daquele caramba Igual e tá pedindo Pra tomar, né Meu amor Exato Mas foi uma atitude Como é que eu posso dizer Legítima? Não, eu não ia dizer Legítima não Eu ia dizer que foi Uma atitude Tranquila, né Assim, não foi Nada Exacerbada Não foi violenta Mas deixou Deixou o recado ali, né Deixou o recado dele Protesto pacífico Exato Maria de Nora Rio de Janeiro Não é para amadores Enquanto tem muita gente Fazendo essa Essa expose Na praia Nós temos aí O Rio de Janeiro Com a situação de chuva de granizo No mesmo dia Em que bate recorde de calor Sensação térmica De 60 graus No Rio de Janeiro Na verdade foi 58,5 Então, viu 58,5 Quase Quase 60 graus E depois teve chuva de granizo E aqui em São Paulo Não chegou Pelo menos aqui na nossa região Não chegou a chover Mas também fez 38 graus E final do dia Foi uma ventania Super forte Em que a temperatura Chegou a 22 também Então Não chegou a chover granizo Aqui, mas no Rio Olha Sensação térmica de 60 graus Realmente é Bem complicado Que coisa Agora você vê Chover granizo No mesmo dia Em que faz Uma sensação térmica De 60 graus Gente, o que está acontecendo Com o meio ambiente Está muito sério Isso sim É É assustador É assustador É não, o pessoal tem que ficar ligado Agora sim Uma notícia séria Para você que está acompanhando a gente Do outro lado A gente vai jogar na tela Aqui para vocês Não é uma notícia legal Para feriado Mas a gente quer dar Inclusive na condição de alerta Tá gente Se liga só Apertou o coraçãozinho Vendo isso Não é minha preta Muito delicado Muito delicado Muito delicado Pois é senhoras e senhores Nós estamos falando Que uma criança de 2 anos Acabou perdendo a vida Porque foi esquecida Durante 6 horas No interior de um avan escolar Na Vila Maria Zona Norte De São Paulo Senhoras e senhores O motorista Ele deixou o veículo De manhã Em um estabelecimento Sem perceber Que a criança Estava no interior A tarde Quando ele retornou Para a van Encontrou a criança Já desfalecida Devido ao forte calor E obviamente A falta de circulação Do ar O motorista Ainda tentou levá-la Para o hospital Municipal Vereador José Estoropoli Que é conhecido Como pronto-socorro Pronto-socorro vermelhinho Ali na região Mas infelizmente A criança já chegou Sem vida O chefe da segurança Do hospital Acionou a polícia Os policiais Chegaram Os policiais O motorista Disse que estava Levando a criança Para a escola Mas que esqueceu Desembarcá-la E aí Maria É uma tragédia Mas que Precisa servir de alerta Porque esse calor Já está absurdo Combinado A essa fatalidade É muito delicado Aos pais Dessa pequena De dois anos A nossa Solidariedade O nosso abraço O nosso carinho Porque receber Esse tipo de notícia Achando que a criança Já estava na escola Em segurança Com certeza deve ter sido A pior notícia Que uma família Pode receber No final do dia Quando você vai buscar O seu pequenininho Na escola Ou está aguardando Ele voltar para casa Já que ela ia de van Então provavelmente Estavam aguardando O retorno dela Então O nosso carinho Nossa solidariedade A toda essa família Com certeza Em relação a essa situação Sim tem que servir de alerta Não só Para o caso Da van escolar Mas também Para quem Tem crianças em casa Para a gente ficar atento Com a circulação de ar E a gente está falando Que as nossas crianças Estão muito levadas Mas Ezequiel Por exemplo A gente começou A fechar o carro Porque ele também Tinha o hábito De entrar dentro do carro E ficar sentado E a gente caçando ele Pela casa toda E quando a gente viu Ele estava sentadinho Lá no carro No cantinho E a gente acabou Parando com isso Justamente pela segurança dele Então É só para a gente entender Que às vezes Essas situações Elas também podem acontecer Com a gente E a gente tem condições De evitar Principalmente nesse momento Em que as temperaturas Elas estão incalculáveis De quente Exatamente Aí é fundamental Que você que está Acompanhando a gente Do outro lado Divida essas informações Com os demais membros Da família Puxe esse assunto Dentro da sua casa Porque a gente sabe Que infelizmente Esse tipo de fatalidade Pode acontecer Com qualquer pessoa Além da família Esse motorista Também deve estar Devastado Maria de Unora Porque com certeza Ele não acordou de mulher Disposto a viver Uma situação como essa É uma tragédia Que só tem sofrimento Em todo mundo Mas a gente Precisa fazer esse alerta Provavelmente ele responda Pro homicídio culposo Que é quando você Não tem a intenção De matar Mas provavelmente Provavelmente não Com certeza Ele vai também Pagar Pelo erro dele Pela desatenção De não ter desembarcado A criança Na hora que chegou Na escola E aí não tem como Não dizer que não existiu Esse erro Porque o erro existiu O erro existiu E aí é uma situação Muito delicada Vamos lá Vamos falar sobre coisa Positiva relacionada A criança Também jogando na sua tela Meu povo Conselho O Brasil Nacional de Justiça Nosso querido O CNJ Faz uma aprovação importante Né minha preta Coisa boa Aprovou nessa terça-feira Dia 14 Por unanimidade Uma norma Que proíbe juízes De negar pedidos De adoção Para crianças E adolescentes Só com base No fato De se tratar De família monoparental Ou seja Que só tem pai Ou mãe Solteiros Ou casal Homofetivos Ou transgêneros Que antigamente Ah mas você não é casado Como é que você vai ter uma criança Como é que você quer Ter uma criança Ah mas você É uma pessoa Transgênero Você é homofetivo E aí nesse momento Nós temos aí A possibilidade De não ter mais Esse tipo de situação Negada E isso é muito Muito importante Porque nós temos Uma realidade Social de muitas crianças No abandono Não e tem assim Eu estava conferindo aqui Os dados de maio São que tem mais De 5 mil crianças E adolescentes À espera de adoção Aqui no Brasil Ou seja Tem 5 mil crianças Esperando um lar E provavelmente Eu não estou com a informação aqui Mas tem muito mais famílias Querendo adotar Então realmente É uma matemática Que não fecha E nunca fechou Manuel já acompanhou Várias campanhas De adoção de criança Então ele sabe Que a conta não fecha E tem uma coisa Que é interessante Que é Hoje Existem Centenas de famílias Em que só A mãe Por exemplo É a chefe da família E cria seus filhos Sozinha Exatamente Exatamente Então por que não Então por que não Essa mulher Que é independente Que trabalha Que tem a sua casa Que tem a sua vida E que não tem um marido E não quer Ou seja o que for Mas tem muito desejo De ser mãe Por que que ela não pode Adotar uma criança Então isso foi um grande passo Então isso foi um grande passo Eu achei interessante Esse paralelo Que você fez Porque assim Se por um lado A justiça Muitas vezes Nega Uma adoção Monoparental Dizendo que só uma pessoa Não teria condições De dar a criação necessária Isso não reflete A realidade do Brasil Porque nós temos Muitos cenários De mães solos Que cuidam inclusive De mais de uma criança E cuidam muito bem Obrigado Exatamente Então realmente Foi um passo importante Porque isso pode Favorecer A essas mulheres Que querem Adotar mais uma criança Mas não tem um parceiro E está tudo certo Exatamente E aí você não deixa Essas mais de 5 mil crianças Esperando na fila Por uma oportunidade Para adoção E a gente que trabalhou Mais de 10 anos Com abrigo Sabe que às vezes As crianças Alcançam 18 anos Dentro do abrigo E aí elas são obrigadas A irem para o mundo E não tiveram oportunidade De ser acolhida Por nenhuma família Ao longo do seu tempo Dentro dos abrigos Exatamente E é importante Sempre dizer também Que essa orientação Do CNJ Acaba se direcionando Também para a questão Da orientação sexual E identidade de gênero Né minha preta Porque nós temos sim Ainda um cenário De muito preconceito Do judiciário Então essa postura Do CNJ Pode sim Fortalecer Esse olhar Que é um olhar Mais sensível Mais cuidadoso Que vai impactar Positivamente A vida de criança Grande vitória Também Porque muitos casais Como afetivos Ou transgênero Querem muito Ter bebê E acaba não conseguindo Ter bebê Criança Ter um filho Por conta da justiça Então Uma grande vitória Realmente Para quem quer Aumentar a família Com certeza E a dica Fique atento Porque crianças negras Na maioria das vezes São as que Acabam completando 18 anos Dentro do abrigo Porque todo mundo Que é bebezinho De preferência De olho claro Aquela coisa Meio filho do Thor Então assim Vamos lá Dar uma atenção Também Aos filhos De T'Challa Porque os filhos De T'Challa Também querem ser adotados E infelizmente Crianças Com algum tipo De deficiência Também ficam Para trás Então se você Tem sensibilidade Não só sensibilidade Mas se você Também tem condições De acolher uma criança Com deficiência Para que ela possa Ter uma adolescência Uma vida adulta Tranquila Com atenção A saúde Faz isso Porque as vezes Nos abrigos E muitas vezes Os abrigos Eles não tem condições De tratar As crianças Da forma como elas precisam E se você tem Condições de acolher Essa criança Acolha Porque é muito importante Para ela também Recado dado Minha pretinha Muito importante Vamos lá então Senhoras e senhores Não sei se vocês viram ontem Uma notícia voltada Para esse rapaz Que eu estou colocando Na tela aí Carlos Alberto de Nóbrega O nosso Carlos Alberto Da Praça Andou falando umas bobagens De sentimentos aí Mas eu gosto dele Porque é memória afetiva Carlos Alberto Foi para o hospital Maria de Norá Ficou malzinho E aí o filho dele Colocou uma notícia Dizendo que ele teve Um sangramento na cabeça E trincou a costela Após cair Você viu que situação Eu vi essa situação Ontem Diz que nesse momento Ele está bem Que teria inclusive Previsão de alta Nessa quinta-feira Então a princípio Foi realmente Uma coisa Mais superficial E ele já está pronto Para voltar para casa Mas quem acompanha Quando eu vi ele Nos TTs ontem Eu particularmente Fiquei assustada Já está um medinho Porque a gente sabe Que o Carlos Alberto Ele já tem um pouquinho Mais de idade Então a gente pensou Que poderia ter sido pior Mas que bom Que não foi Que bom Que foi só Um acidente doméstico E um incidente Doméstico E que ele Já está voltando Para casa amanhã Exatamente Num vídeo Que foi enviado Ao fofocalizando Do SBT Marcelo de Nóbrega Que é filho Do Carlos Alberto Relatou que o pai Teve um pequeno Sangramento na cabeça E trincou a costela Após cair De escadas No sítio da família Então foi por isso Que o querido Carlos Alberto Foi internado E obviamente Acabou indo Para os TTs Então a gente Trouxe para você Essa information Né Maria de Norá Vamos que vamos Vamos que vamos Minha preta A gente estava falando Aqui sobre as temperaturas Que a situação Não está fácil Para ninguém A galera tem que ficar Ligada Porque as temperaturas Estão pegando solto E aí eu achei Muito legal Essa reportagem Do G1 aqui Quando o calor Se torna perigoso A saúde Que parece Uma coisa óbvia Minha preta Linda no meu coração Mas não é Uma coisa óbvia Tem muita gente Achando que só Tomar água gelada Chupar um sorvete Tomar banho De mangueira Na rua Resolve E nós não estamos Mais falando só disso Inclusive Nessa reportagem Aqui teve um gráfico Eu achei super interessante Vou jogar aqui Para você Olha só aqui Como o calor afeta O corpo E aí ele fala Por exemplo Na cabeça Tem tonturas E sensação de desmaio Se você não beber água Suficiente A frequência cardíaca Aumenta A medida que o corpo Trabalha mais Erupções cutâneas A medida que o corpo Perde calor Da pele E aí você viveu Um pouco disso Né minha preta Porque você teve Um suco Com os bolotinhos Aqui né Eu acho que até melhorou Um pouquinho Mas ontem Eu estava Com muita irritação Porque eu estava Usando um colarzinho E aí eu tive que tirar Porque Nossa ficou o pescoço Todo irritado E a nossa filha Ontem passou Boa parte do dia Também um pouco caidinha Por conta Do forte calor E aí ele fala Aqui também Que a pele Produz suor A transpiração Esfria a pele Perdendo calor Através da evaporação E os tornozelos Que é muito interessante Inclusive para os homens Que os homens Não dão atenção a isso Mas os tornozelos Podem ficar inchados Devido ao aumento Do fluxo sanguíneo E aí obviamente Que aqui a reportagem Traz Uma reportagem Que o Jean Está trazendo Que é da Da fonte A BBC Mas é muito interessante Que fala Com relação A termorregulação Que é a regulação Do nosso corpo De como a gente Precisa ficar ligado E eu estou dando Esse toque Para vocês aqui Gente Porque sinceramente Eu estou muito preocupado Estou muito preocupado Porque tem pessoas De fato Perdendo a vida Nesse tipo de cenário Não está dando atenção Ao calor E aí não Mas ele teve um ataque cardíaco Mas na verdade O ataque cardíaco Foi em decorrência Dos poucos cuidados Que teve Por conta da temperatura Que se o corpo Já está fragilizado Coisas acontecem Né minha preta E as vezes Pessoas que tem Problemas já renais Problemas de circulação Enfim Ela Isso acaba Comprometendo bastante Eu falo Por mim Né Então É ficar com as pernas E as mãos inchadas No calor Por isso que dá De tempo em tempo Eu passo na água Pelo menos Para tirar um pouco Do sal Que fica Na superfície da pele Por causa do suor Para ver se alivia Um pouquinho o inchaço Exatamente É por isso que a gente Trouxe então Essa recomendação Para você Que está acompanhando A gente aí do outro lado Para encerrar Gente Eu tinha prometido Aqui no começo Que estava aqui Na capa do bombô E eu queria trazer Para vocês Olha só Gente Turquia indicia Netanyahu No tribunal de Haia Acusando o líder De Israel De genocídio A Gaza Turquia teve Essa coragem Está todo mundo Falando isso Mas ninguém fez Né Maria Inclusive ontem O presidente Lula Ele foi muito criticado Pela Pela fala dele Pela fala Séria Falando que Netanyahu Estava fazendo Também Terrorismo E as pessoas Começaram a questionar Qual é a diferença Entre crime de guerra E terrorismo E Os dois são ruins Tipo só para dizer Para você Que está acompanhando A gente do outro lado Crime de guerra e terrorismo Na boa gente Os dois são vergonhosos Exatamente E aí ele foi muito criticado Sobre isso Mas como a gente comentou Aqui no bombô Ontem Outros presidentes Vêm se posicionando Também por conta Das decisões Que Israel tem tomado Ali Por conta da faixa de Gaza E começou bombardeio Também no Líbano Ou seja Essa guerra Naquela região Ela está Realmente Longe de terminar Realmente Benjamin Netanyahu Ele está Pela guerra Ele está Pela guerra Está pelo conflito A Turquia Então Fez esse Iniciamento Corajoso Do primeiro Ministro Benjamin Netanyahu Com uma ação Judicial No Tribunal Internacional O famoso TPI Isso foi Ontem Terça-feira Esse país Está acusando O líder Israelense De cometer Genocídio Na faixa de Gaza A informação Foi divulgada Pelo advogado Do partido Da justiça E desenvolvimento Baruch Bequiregulu Que ele é um dos três Indiciadores Dessa Dessa petição O documento Está atualmente Em consideração Pelo ministério Da justiça Toro Segundo o advogado Do partido Governista O pedido Deve chegar Ao TPI No máximo Na próxima semana Mesmo que Não chegue Mas é importante Essa sinalização Mundial É importante E a impressão Que a gente tem É que Ninguém consegue Diálogo Ninguém consegue Fazer O Benjamin Rever as suas As suas posições Então Eu acho que existe Hoje Acho não Existe hoje Um movimento Mundial Para que realmente Aconteça um Cessar fogo Porque já foram Mais de 15 mil Vítimas Exatamente Já nesse Conflito de Hamas E Israel E aí obviamente Que eu Eu vou dizer a vocês Com muito carinho Que eu peço Que você Que é brasileiro Puxe o freio De mão Quando você For tomar uma opinião Não fique Criando debate Porque o Brasil Nunca se debruçou Nesse tema Nós nunca Estudamos esse tema Com profundidade O suficiente Para fazer Avaliação Nós nunca Fizemos isso Então assim Não dá pra gente Chegar agora E dizer Ah não Mas ó Deveria ser assim Deveria ser assado Tal tal Não sei o que Não dá pra gente Meter essa marra A gente não tem Essa moral Fora que Nós nem temos noção Da nossa faixa de gás Aqui no Brasil Entendeu? Quando eu falo Nossa faixa de gás Aqui no Brasil É a faixa de gás Que seria correspondente A América Latina Do que que eu tô falando Gente? Quando a gente joga Na tela aqui Por exemplo A gente tem um cenário Agora No qual a Venezuela Está acusando Guiana francesa A Guiana Não Guiana francesa Acusando Guiana De colonialismo Após tentar Barrar o referendo Ao Ezequibo Aí você fala Manoel O que que é o Ezequibo? O Ezequibo É uma pequena região Ali da Venezuela Do tempo que a Venezuela Era colonizada Pela França E aí depois Você tem uma colonização Dos ingleses Quando a Venezuela Consegue a libertação Da França Não dos espanhóis Quando a Venezuela Consegue se libertar Dos espanhóis Essa região Do Ezequibo Estava sob o domínio Dos ingleses E aí a Venezuela Acredita que essa região Também pertence Aos venezuelanos Por conta disso Mas a região Do Ezequibo Diz que não Que a relação deles É de independência Com os ingleses Já estava toda Organizada E por que que isso Está dando Um quebra-pau danado E é a faixa de gás Da América Latina Porque tem muito Petróleo envolvido Senhoras e senhores Então assim Eu recomendo A gente está falando De 13 bilhões De barris de petróleo Gente Não é pouca coisa Não é 13 bilhões É muita coisa É muita coisa É muita coisa Então assim É muito dinheiro envolvido Aí você raciocina Se nós Talvez você que está Acompanhando a gente Esteja ouvindo falar Pela primeira vez Do Ezequibo Aqui No Bombou Com você Ou seja Nós temos um cenário De complexidade De conflitos mundiais Tão grande Então não dá Para a pessoa Ficar vomitando regra Tomando partido Com relação A guerra dos outros Se a gente não sabe Nem o que acontece No nosso quintal Eu falo isso Com muito carinho Porque assim Eu tenho visto amigos Romperem amizade Uns com os outros Por conta dessa guerra Que está acontecendo No Oriente Médio E sinceramente Nos casos Que eu estou vendo Os dois entendem Muito pouco Para acontecer isso Mas vamos lá Maria de Nora Criançada Que é mamadeira Feriado em casa Passando rapidinho Pelo ex O antigo twitter Falando sobre Drag Race Brasil Provavelmente tem Pelo que está falando aqui A Anitta participou Roça Que teve A Roça da Fazenda Ainda as pessoas Falando sobre O Dino Muita gente falando Sobre os jogos Da NBA Masterchef Rock in Rio Como a gente comentou Ontem Que tem muitos artistas Vindo E no Google Trends A maior pesquisa Ainda é sobre O gabarito do Enem Como a gente falou Os professores Dos cursinhos Eles estão Fazendo a correção Então É uma correção Que não é oficial Mas alguns cursinhos Estão fazendo a correção Do caderno Que você pode ter Mais ou menos Uma ideia Mas em 25 de novembro Vai ter o gabarito Oficial E se você ainda Não fez a prova Corre lá no portal Do Enem Solicita a segunda Reaplicação da prova Que acontece Dia 12 e 13 De dezembro Exatamente Já colocando pra você Aqui a Terra Na página Educar do Terra Você tem aqui Os gabaritos Oficiais Ó 24 de novembro Gente Errei por um dia 24 de novembro Sai o gabarito Oficial Da prova do Enem 24 de novembro Já está na sua tela Aqui Eu vou dar uma grifadinha Pra você Ficar ligado Entendeu Então Fique atento aí E obviamente Você que não fez a sua prova Vai poder aí Então solicitar essa prova Até esse período Não é minha preta? Exatamente Vamos que vamos então Dar atenção pras crias Vamos nós Você viu que a gente Começou com a temperatura De luz A claridade Foi chegando Foi chegando Que o dia nasceu Não deu nem tempo De regular a câmera É o calor Gente É o calor O calor chegou O calor está chegando Vinhetinha rodando pra você Bom dia Bom dia Bom dia Beijo no coração Beijo pra todos Beijinho também Vamos lá Porque O bicho vai ser pegado hoje